Fala rapaziada do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, já começamos o vídeo como? Mostrando o nosso motocultivador BFG 920 Master em ação. Ó, como foi registrado nos vídeos anteriores, né? Foi mostrado que esse é o nosso segundo tratorídeo que a gente compra. A gente tem outro em casa. Aquele outro, ele ficou danificado. A gente tava trabalhando pra fazer a mutua no inhame aqui, ó, debaixo. Ele acabou estragando a peça que faz ligar aquela cordinha. Aí tem que levar pra trocar. Ó. Aí, galera, quando a gente faz a mutua, a gente faz em dois. Mas como quebrou a pecinha do outro, a gente só tá com esse aqui. Mas como falta pouca coisa pra acabar, a gente falou assim, ó. Vamos pegar isso aqui mesmo, que rapidinho não escava. Como vocês podem ver, é rapidinho mesmo, tá, galera? É... Duas passadas a puleira. Ele vai e volta na mesma maneira. Pra ficar a fundura certinha. Você já pode ver que já tá formando um barranco aqui, ó. E uma vez que tá indo só. E na volta vai ficar mais fundo. Aí fica ideal pro inhame, né? Depois não precisa fazer mais nada, não. Depois que fazer essa mutua. Só molhar e acabou. Ó, rapidinho cheque final da leira. E é isso aí. Ó. Manobra e volta. Tem muito segredo, não. Galera, você que é novo no canal, que não conhecia a gente do canal Pedro Gê, se puder tá deixando seu joinha, o seu gostei. Vai ser de grande ajuda aqui pro canal. Vocês tão vendo aqui é um lugar que tem bastante pedra enterrada, né? A gente tirou um bocado. Mas tem algumas ainda. E quando pega pedra, acontece isso aí. Mas é... É inevitável, né, galera? Não tem como fugir. Mas mesmo assim o... O bufolinho, o tetolico consegue se sair bem. Ó. E vai embora, hein? Cê tá doido. Aqui pra cima eu vou mostrar pra vocês a... As... O mutuque já foi feito nas leiras que já passou, ó. Cê quer melhor, galera? Não tem condição, não. Antigamente, que era na enxada. Cê tá doido? Tinha que... Com uma mão de galera pra plantar inhame. Pra fazer a mutoa, né? Era um eito de gente na roça pra fazer um eitão desse aqui, ó. Hoje, ó. Esquece. Só no tratorico, vai. Demora um quê? Uns três dias pra fazer isso tudo. Não, demora, não. Máximo um dia e pouco. Ó. Mesmo assim... Ó. Pensa no investimento bom. Cê tá doido? Pra gente que mexe bastante com inhame... Foi a melhor coisa que a gente já fez. Pedro ainda falou. Pensa no que tem luxo. Não tem segredo, não. Você que tá pensando em investir nesse daí... Ah, não sei se eu compro pra fazer minha mutoa. Rapaz. Perde tempo não que, ó. É uma vantagem, um investimento... Bom. Cê vai ver. É um alívio pra você. O serviço rende. Pô. Só falar que se tira a enxada da mão é melhor, cara. Já é um argumento muito bom. Ó. Caba a leira rapidinho, rapidinho faz uma leira, volta. E é isso aí. O outro lá em casa é o mesmo modelo que esse aí, mas é um pouquinho mais antigo. Né? Que a gente comprou aquele lá pro... Na verdade a gente nem sabia que existia. Aí a gente viu... Aquele bufolim lá que os caras estavam usando. O papai falou... Ah, esse negócio funciona, né? Aí o cara falou... Funciona. Viu ele fazendo um montor. Se quiser eu te vendo. Aí o papai falou... Olha... Vou pensar e te falo. Viu? Falou... Vou comprar. Comprou. Usamos, usamos, usamos. Aí ele... Ele ainda tá funcionando, cara. Só quebrou uma olhinha de ligar. Mas ele tá lá em casa guardado. Aí o papai falou assim... Ó, tem é tão bom que eu vou comprar outro. Né? E foi o que ele fez. Tem aquele lá que é o mais antigo. E esse aqui que é o mais novo. E ó... Funciona que é uma beleza. Cê tá doida? E é isso aí, galera. O motor fica certinho. É um investimento lucro. Melhor coisa que a gente já fez aqui. E ó... Se quiser comprar... Pode ir sem medo. Tá? Vocês podem ver. Não é mentira. Fica um trem bom. E vão que vão. Ó. Cê tá doida?